Julião Cardoso na área e você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil. Mano, eu tô aqui no canal GR6 Explode e o som é do MC Pedrinho. Eu vou te pegar, beleza? E a produção dele, né mano? Jorginho DJ, um dos melhores na cena do funk na atualidade, na minha opinião. É legal que antes desse som sair, a galera já tava me mandando mensagem. Julião, segunda-feira vai sair um som novo do Pedrinho, reage lá, reage lá. Então beleza, vamos ver como é que ficou esse som do MC Pedrinho. Final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida sobre música, beleza? Meu fone de 10 contos já tá no ouvido. Play! GR6 Filmes Olha o beatzão do Jorginho DJ, foda, né? MC Pedrinho, eu vou te pegar. Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso tu negar, uma chance vai perder De sua vida mudar e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa que aceita se quer É, 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 é É, eu vou te pegar, mulher Eu vou te pegar Pra mim te fazer, mulher, não tora nem lugar Eu vou te pegar, mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer, mulher, não tora nem lugar Eu vou te pegar, mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer, mulher, não tora nem lugar Eu vou te pegar, mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer, mulher, não tora nem lugar Foda o beat, né, mano? Jorginho é muito foda mesmo, mano Olha, velho, que beat Põe agora esses beatzinhos, velho Mentira, Jorginho na produção Põe agora, mano Essa letra da letra ficou simples, né? Mas ficou legal, gostei O beat roubou a cena, mano O beat é as meninas do clipe também, né, mano? Olha o bar a cena Pô, foi até rápido, mano, MC Pedrinho Eu vou te pegar a produção Jorginho DJ Durante a música aí eu peguei e falei assim Pedrinho de volta ao funk Por quê? Pô, Julião, Pedrinho nunca deixou de ser funk Foi tipo uma brincadeira que eu fiz Porque as duas últimas reações que eu fiz do MC Pedrinho Ele tava naquela vibe mais rap ali, né? Ele tava numa levada, num flow mais próximo do rap do que do funk Eu até falei numa outra reação que eu fiz A última do MC Pedrinho Falei, será que o Pedrinho agora vai ficar só nessa vibezinha aí De mandar mais música mais próximo do rap do que do funk? E diga-se de passagem, ele tava mandando muito bem naquele flow mais rap também Tava muito bom também Mas tá aí, ele já lançou aí Eu vou te pegar com a vibezona funkzão mesmo, né? Que é o estilo do MC Pedrinho E com a produção do Jorginho DJ Como eu falei, é uma letra simples, mas uma letra legal O MC Pedrinho mandou legal aí E essa música do Pedrinho vai pegar Ah, Pedrinho, ele tem facilidade de fazer refrão que pega fácil, pô, né? As músicas dele são melodias e letras que pegam fácil E com certeza essa vai pegar Com certeza essa já pegou E o Pedrinho, mano, eu já falei isso várias vezes aqui Dentro do estilo dele, dentro da carreira dele A gente tá percebendo a evolução do moleque, né? O jeito que ele se porta ali Presença de palco, entendeu? Até mesmo na voz Como ele consegue colocar a voz, né? A postura da voz dele Dentro do estilo dele Ele vem crescendo bastante, né? Parabéns ao MC Pedrinho, né, mano? Pô, ele não vai ver esse vídeo mesmo E quem é Julião, né, mano? O que vale um parabéns do Julião, né, não? Mas enfim Parabéns pro moleque aí Agora falando aqui do Jorginho DJ, mano Pô, roubou a cena, mano Roubou a cena Jorginho com certeza é um dos melhores DJs Da atualidade na cena do funk Já falei isso aqui também Eu tinha outra coisa pra falar aqui Me fugiu a memória Ah, beleza Esses dias eu fiz uma reação de funk aqui E apareceu um moleque comentando em alguns haters Falando Essa reação aí é mó sem graça Prefiro a reação do Felipe Neto Dos funk Pô, mano Nada a ver Julião com o Felipe Neto Até porque Felipe Neto faz reação de funk Zoando Sorrindo Brincadeira Com aquela parada toda dele lá, né? Com o jeito dele E eu faço as minhas reações de funk Respeitando o funk, mano Sempre respeitei o funk Sempre vou respeitar, entendeu? Claro que tem muita coisa dentro do funk Que eu não gosto Como tem coisa que eu não gosto Nem de vários estilos musicais, entendeu? E a galera quer criminalizar muito o funk Quer zoar muito E eu não vou ficar zoando aqui Nem criminalizando o funk, entendeu? Eu respeito o funk, beleza? Então você que quer ver zoeira Que a reação que fica zoando o funk Vai lá pro Felipe Neto mesmo, mano Porque aqui é uma reação Que eu respeito o trabalho dos moleques Que os DJs, os MCs Estão todos trabalhadores, mano Entendeu? Essa aqui é a carreira dos carros Os carros estão sustentando a família, mano Então vamos respeitar aí, né? Já falei demais Se inscreve no canal Compartilha, dá o like Tamo junto Um abraço é nóis